Olá, gostaríamos de convidá-lo para o primeiro congresso internacional de Tenepsologia que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu nos dias 17 a 20 de dezembro deste ano. Dentre várias temáticas, gostaríamos de destacar a cronologia da Teneps, a relação Teneps e personalidade consecutiva e ainda uma mesa redonda com a participação de vários Tenepsistas nacionais e internacionais. Contamos com a sua presença.